Amigos, D'Alessandro está de volta ao Internacional. Dá mais ou menos a ideia aquela de a volta dos que não foram, né? Engraçado, D'Alessandro, lá quando assumiu o Alessandro Barcelos e o presidente Marcelo Medeiros estava passando o bastão, ele disse em novembro ainda, aqui encerra a minha atividade no Internacional. Encerrava, porque o D'Alessandro acabou voltando para o Internacional por ser amigo também do presidente Alessandro Barcelos e porque teria que encerrar a sua atividade no Colorado com o público. Por que o D'Alessandro está voltando para o Internacional se na época em que o Inter poderia ser campeão brasileiro, ele deveria estar no elenco? Porque lhe deram a opção de renovar por mais três meses. Não quis, foi aventurar lá no Nacional de Montevidéu e não conseguiu fazer verão. Então, como figura, como parte da história do Internacional, ainda vá lá. Mas eu continuo com a mesma opinião de dois ou três meses. O D'Alessandro não precisaria voltar. Um jogo de despedida lá num final de semana que não tenha jogo, apesar que agora vai acumular sempre, né? Então, seria bem interessante. Agora, jogar um campeonato, travar a vida de um Lucas Ramos, que é o famoso mosquito, ou então de um Alisson, que fez dois gols ontem contra a portuguesa, me parece até quase um crime. Mas o D'Alessandro pode dar bons conselhos, já vai conhecendo o vestiário, que depois é ele que vai administrar. Então, é isso. Vem para jogar três meses e depois será o diretor técnico do Internacional. Aquilo que foi prometido em campanha. E aí é que eu quero entrar num outro detalhamento. O que é junção de esforços? Normalmente é uma junção de movimentos. O Alessandro Marcelo se elegeu contra movimentos antigos, liderados, por exemplo, por Fernando Carvalho, que é o maior líder político do Internacional. E agora seria um pedido do Fernando Carvalho para ele retornar. Fernando Carvalho estaria de novo tomando as rédeas do Internacional, mas eu não quero entrar muito nessas picuinhas. Tomara que dê certo, tomara que contribua com o Internacional, tomara que ajude a fazer novos talentos como ele, que é um exímio camisa 10, passa bem, chuta de fora da área, sabe fazer gol de faltas, mas acabou. E quando ele tinha que ter ficado no Internacional para o Inter ganhar o tetracampeonato brasileiro, ele foi embora, preferiu ir para o Nacional, porque estava na reserva do Praxedes, que rendeu 7 milhões de euros para o Internacional, quando o Abel o colocou como titular, firmou como titular, e o Inter perdeu por erros de arbitragem o campeonato de 2021. Mas eu lembro da declaração do D'Alessandro. Lá no final de novembro, minha vida no Internacional terminará no dia 31 de dezembro. Conversa para boi dormir. Bom, o Grêmio, que pediu suplementação orçamentária de 143 milhões em 2021, o tido e havido como o time mais equilibrado do cenário nacional, pediu suplementação orçamentária de 143 milhões. O Grêmio vai ficar com Douglas Costa? Com déficit depois de muitos anos? Perguntei ao presidente Romildo Bolzão. O senhor vai empurrar com a barriga e deixar essa conta para futuras administrações? Ele disse, me dê outra saída. Então, não tem saída. Se ficar, a dívida será herdada por futuras administrações, apoiadas ou não, pelo presidente Romildo Bolzão Jr. Nicão, eu estava achando estranho que o Internacional fosse fazer quatro anos de contrato e pagar 700 mil por mês para um jogador que é médio para bom. E quem pode falar mal do Nicão no Rio Grande do Sul sou eu, que defendo há quase oito, nove anos, para que ele viesse compor aqui elenco ou até ser titular de Grêmio Internacional. Agora, ele não é um superstar para ganhar 700 mil por mês. Não é mesmo. E contrato de quatro anos, o seu empresário pensou muito nele e pouco no jogador. Ah, mas ele vai ganhar. Bom, se vai ganhar tudo isso, que seja feliz e que não quebre o Internacional. Desorganiza um clube, um jogador que ganha mais do que os outros que estão há muito tempo aqui. Agora, tem gente comemorando a saída do Lomba, do Patrick, do Dourado. Tomara que o Internacional faça um time suficiente para, pelo menos, encarar a dureza que é o Campeonato Brasileiro. O time que mais pagava na segunda divisão do ano passado, Vasco da Gama, 3 milhões e 200. O senhor Douglas Costa custa meio Vasco da Gama inteiro. Porque, se somar tudo, dá uma média de 1 milhão e 500, 1 milhão e 600. Então, é inexequível essa renovação ou essa repactuação do quanto vai ganhar o Douglas Costa. Eu, se sou o Internacional, depois de perder o Nicão, vou lá e contrato o Sorriso do Juventude. Sete milhões. Sete parcelas de um milhão. Ah, mas o Sorriso não é tudo isso. O Inter não tem um Sorriso. Não gosta, né, o Internacional do... Puxa, Caio Vidal, agora vem em mente. Caio Vidal, que é um Sorriso piorado. Mas é um jogador de beirada. É o que o Inter tem. É o que o Inter tem. E depois vai quebrando o galho. Quem sabe o Palácios, né, desabroche no ano de 2022. Kahneman interessava ou interessaria ou virá a interessar, porque eles sempre fabricou ou fabricaram por ele propostas que nunca se confirmaram. Do Cagliari, do próprio São Lourenço e tal. Agora, o Grêmio tá louquinho que chega uma proposta por ele, porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E eles me disseram, ganha um milhão por mês. Um milhão por mês pra não jogar com a camisa do Grêmio. Essa brincadeirinha de ter jogadores valorizados está acabando. E o Douglas Costa, voltando ao assunto, não interessava ao Atlético Mineiro e ao São Paulo. Por que que nunca vem uma proposta oficial por esse cara? E se for por falta de data pra casar... Não, não gosta de casar o Douglas Costa, ele já casou uma vez, a segunda deu no poste e vai casar de novo. Meu Deus do céu, vamos fabricar um pedido pra CBF aí pra ter uma data casamento, né? Justamente. E aí batiza essa data casamento de data Douglas Costa. Quando eu falo que a Sul-Americana é a segunda divisão da América e a Libertadores é a primeira, eu fico pensando, 37 milhões pra 130, qual é a diferença? É essa diferença aí de Libertadores da América para a Sul-Americana. D'Alessandro, Lisieiro, eu gosto do Lisieiro, é um bom jogador. Mas quantos Lisieiros deve ter o Internacional sem sequer conhecê-los? Esta equipe que está lá no Sub-20, os dirigentes, os técnicos, o Gustavo Grossi, me parece que conhece um pouco mais do Metier, tanto que o Inter encordoou, emendou três títulos de Sub-20, a tríplice coroa, campeão gaúcho, campeão da Supercopa ou da Recopa, como queiram, e campeão brasileiro. E já tinha sido campeão, esse mesmo grupo, lá da Taça São Paulo de Futebol Júnior, onde os times gaúchos vão muitíssimo bem. Obrigado. Clima de praia, né? Olha só que maravilha, embaixo das árvores, nem dá vontade de voltar, mas daqui a pouco eu volto, não vou dizer quanto. Ativo, aqui ó, está sempre perto de mim, que eu não posso perder essa maior atividade sempre, né? Ativo você na Ativa Sempre, 0800-003-1500. Crestane Pneus, nove lojas para melhor servi-los, dez vezes para pagar, a maior rede de multimarcas do sul do país. Centro Previdenciário, aposentadoria batendo a sua porta, tem novas regras, procure quem conhece, tire todas as suas dúvidas. Veja qual é a tabela de transição, 9897-89999. KTO, aposte para brincar, aposte para se divertir, aposte para ganhar, kto.com. E na senha, hash, você tem 20% de reaplicação no próximo jogo. Então, vai lá. Dúvidas, KTO, underline Brasil. Masper, assessoria. Doutor Milton Matana, assessorando mais de 80 prefeituras Brasil afora. Ceará, Maranhão, São Paulo, especialmente no nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul. Poa Pet Care. Seu cãozinho, a minha leona, por exemplo, quando sair aqui da praia, está toda enosada aí, vamos passar lá, fazer a tosa, aquela famosa, na João Varig 2247, porque o seu cãozinho, o seu gatinho, eles merecem o melhor. E, dizendo que viu esse vídeo, ganha um mimo especial. Supermercados Avenida. Aqui, na praia de Xangri lá, na Paraguaçu, em dois endereços. 741, o novo, e 1641, o antigo e tradicional. E, nada contra ninguém, mas uma frasezinha para encerrar esse comentário. Não é maledicente, não é provocativa. Apenas para refletir. Figura repetida não preenche o álbum. Aquele abraço. Valeu.